Que nenhuma família comece em qualquer De repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem qualquer horizonte Que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias Abençoa, Senhor, as minhas também Abençoa, Senhor, as minhas também Que o marido e a mulher tenham forças de amar sem medida Que ninguém vá dormir sem pedir ou dar seu perdão Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que o marido e a mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Pois que o seu firmamento e as estrelas tenham o maior brilho Seja viva a esperança de um céu aqui e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem caia aqui nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Meus queridos irmãos do canal Música Débora Limeira Sejam muito bem vindos, eu sou aqui a Débora Limeira E pode ser que você tenha achado aqui o meu canal de humor também E a mesma pessoa Só que aqui é meu ponto de relaxamento Assim no sentido de Nos momentos que eu estou assim muito Atarefada da minha vida assim Na minha cabeça está muito cheia Eu chego aqui, eu canto uma música para o Senhor E foi através dessas músicas que eu canto para o Senhor E também de muitos anos que eu participei de movimentos da Igreja Católica Que Deus me tocou no coração para que eu fizesse esse canal E aqui está Sinta-se à vontade Se quiser se inscrever Se foi um cover da música do Padre Zezinho Oração pela Família Compartilhe com seus amigos Com a pessoa que tocou Que Deus tocou no seu coração Que você deve mandar essa música Que ela está precisando ouvir Mande para ela Porque dessa forma Você não está só divulgando o meu canal Não é simplesmente isso Não é divulgando o meu canal Porque esse canal é feito para Deus E você está divulgando algo para Deus E É algo divino que você está mandando para a pessoa Porque essa música Tem muita espiritualidade Essa música edificou muitas almas há muitos anos E continua fazendo isso Muitas famílias precisam ouvir essa música Então se Deus tocou no teu coração Que você deve mandar para alguém em específico Mande para essa pessoa Tá certo? Se inscreve se você se sentir na vontade Porque aqui a gente não tem somente as músicas Temos também orações E Seja muito bem-vindo a esse canal E Jesus te abençoe Nossa Senhora te acompanha e te proteja E até o próximo vídeo O próximo vídeo Obrigado.